Artrite degenerativa. Caracterizada pelo desgaste da cartilagem e das articulações, causa atrito entre os ossos. A mais comum é a artrose ou ochoartrite, que costuma surgir na terceira idade, mas que pode estar associada ao excesso de peso e histórico familiar. Embora predominem nas pessoas acima dos 60 a 70 anos, jovens e adultos não estão livres delas. A artrite reumatoide, por exemplo, assumete pessoas de qualquer idade. Artrite inflamatória. Ocorre quando o sistema imunológico ataca de forma equivocada as células e tecidos saudáveis do organismo, acarretando inflamações que desgastam as articulações, podendo afetar órgãos internos, olhos e outras estruturas. Artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico e a artrite psoriática são os tipos da doença inflamatória. Artrite infecciosa. Quando em contato com as articulações, os vírus, bactérias e fungos podem provocar um quadro de inflamação. Entre os micro-organismos capazes de provocar essa reação estão Hepatite C, pelo sangue no compartilhamento de agulhas ou uso de material não esterilizado. Salmonella, por ingestão de alimentos contaminados. Clamídia e gonorreia, por sexo desprotegido. Artrite metabólica. Quando o ácido úrico, substância produzida naturalmente pelo organismo a partir da metabolização de purinas, substâncias presentes nas células, em nível elevado forma cristais que são depositados em partes do corpo, como articulações, pode causar inflamação, inchaço e dor. Conhecida como gota é uma condição que afeta, sobretudo, os homens acima do peso, sedentários, com idade entre 40 e 50 anos, que fazem consumo regular de bebida alcoólica. Comente aqui qual o seu tipo de artrite. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo no coração e fiquem todos com Deus. Um beijo no coração.